Infelizmente as notícias não são boas e eu já vou começar um vídeo dizendo que eu tenho a plena convicção que Bolsonaro ficará inelegível. Gostaria muito de estar errado, mas infelizmente, pelo que vimos nos últimos acontecimentos, o Tribunal Superior Eleitoral começa a julgar nesta quinta-feira, que é hoje pessoal, dia 22, tá? Hoje às 9 horas da manhã começa o julgamento do Bolsonaro. É hoje dia 29, dia 27 e o último dia 29, tá bom? São três dias aí. O primeiro a falar é o relator Ministro Benedito Gonçalves. Quem me conhece o Ministro Benedito Gonçalves, né? Aquele dos tapinhas. Aquele que disse, missão dada é missão cumprida. Bom, é o que eu posso falar até o momento aqui, isso não instantaneamente, acho que a Política Federal cai de rapel aqui em casa e me leva, né? Deixa eu falar algo além disso aqui. O documento que será lido pelo Benedito Gonçalves tem 460 páginas, segundo o próprio Benedito, ele será lido na íntegra, tá bom? Aí você vai me dizer, Tarouco, existe algo que possa ser feito? Eu, estou falando por mim, eu, eu. Renato Tarouco, eu acredito que nada. Eu acredito que tudo faz parte do plano. Eu acredito que Bolsonaro ficará inelegível. Por que ele merece? Não, obviamente que não. A questão toda é, em 2026, me fale apenas um nome que possa, de fato, vencer o Lula nas próximas eleições. Me diga, apenas Jermecês Bolsonaro. E eles vão deixar o cara inelegível aí, acusando ele de ter promovido uma... Como é que eu vou dizer assim? Eu tenho que até tomar cuidado com as palavras aqui. Acusando Bolsonaro de ter reunido embaixadores de outro país para falar mal das nossas caixinhas ali, de onde você coloca a confiança. Vamos lá, em primeira mão, a manifestação aqui do Bolsonaro, né? Me julgue a exemplo do que foi julgado no caso da chapa Dilma Temer. E mais ainda, por coincidência do destino, foi absolvido a chapa, né? A chapa continuou valendo, por 4 a 3. O voto decisivo foi do presidente do TSE, à época, Gilmar Mendes, que falou, o TSE não existe para caçar mandato de ninguém, muito menos de presidente da República. Ou seja, é só o senhor Enxergue Moraes, diretamente beneficiado por uma conjuntura, uma coincidência no momento. seguir os precedentes, né? O que aconteceu em 2017, que eu vou ser absolvido também. Não tem por que caçar. A grande verdade é, não é o que se fala, é quem se fala. Esta é a mais puríssima verdade. É assim que funciona. O Lula pode falar o que quiser, mas é o Lula falando. Se o Bolsonaro falar as mesmas coisas, a mesma palavra que o Lula fala, opa, aí é prisão. Onde já se viu acontecer isso numa democracia? Então a questão é, não importa o que se fala. O que importa é quem fala. O que aconteceu em 2017, que eu vou ser absolvido também, não tem por que caçar meus direitos políticos, uma reunião com embaixadores. É só julgar com a mesma jurisprudência de 2017, que eu serei, essa ação será a arquivação do PDT, assinado, deve ser por Carlos Lúcia, que é o presidente do PDT, é a reunião com embaixadores, que ali estaria caracterizado, segundo ele, abuso de poder político. Isso, pela jurisprudência de 2017, isso não ocorreu. Eu tenho certeza que, até o Benedito, o senhor Benedito, né, o Benedito é o, é o ministro dos tapinhas do Lula, aquele que disse, missão dada, missão cumprida. O ministro do STJ, agora integrante, como relator lá do TSE, vai mudar seu voto. O senhor Benedito, é uma questão de coerência. Eu lembro quando meu pai era vivo, eu era garoto, quando tinha algo impossível que acontecia na vida da gente, ele falava, será o Benedito? E eu agora digo, respeitosamente, prezado, o senhor Benedito, ministro de uma corte, respeitável como o STJ, respeita o seu voto. Não pode ser dessa forma. E mais ainda, nós pedimos para liberar para vocês as minhas razões de defesa no TSE. O senhor Benedito foi contrário. Ou seja, tem segredo de justiça a minha defesa. Porque depois de julgado, não adianta eu mostrar para vocês, olha aqui, olha lá, olha o que nós apresentamos. Isso aqui que o Bolsonaro está falando é gravíssimo. O Bolsonaro não pode divulgar a estratégia de defesa dele. está em segredo de justiça. Como é que vamos saber? Não é muito estranho isso, pessoal. Nós precisamos saber quais são os argumentos da defesa. Para que nós aqui possamos acreditar. Ou não. Ou até mesmo ter o contraditório. Repito, não é esquisito. Defesa no TSE. O senhor Benedito foi contrário. Ou seja, está em segredo de justiça a minha defesa. Porque depois de julgado, não adianta eu mostrar para vocês, olha aqui, olha lá, olha o que nós apresentamos. Acredite se quiser. O próprio Gilmar Mendes, repito, que disse que aquela corte não pode se servir a caçar mandato. Ela deve se preocupar, com a palavra do senhor Gilmar Mendes, na época, com a transparência e a segurança das eleições. Cadê a transparência comigo? Vamos seguir a mesma linha. Não pode a jurisprudência mudar de acordo com a cara de que está sendo julgado. ou de acordo com a ideologia, que eu sou centro-direita, ou de centro-esquerda. Não pode mudar de acordo com quem sentar no banco ali. A jurisprudência é uma. Isso não para é que você... Isso é péssimo para a democracia se eu for julgado de forma diferente do que foi a chapa Dilma Temer em 2017. Pessoal, esta é a situação. Na minha humilde opinião, eu acredito que nada livrará Bolsonaro. Gostaria muito de estar errado. Mas é o que eu acredito. É o que eu acho que vai acontecer. Vendo o histórico, vendo os últimos acontecimentos, para mim, somente um milagre divino. E por que eu estou tão pessimista? Pois de todos os ministros que irão votar hoje, somente o Cássio Nunes, que demonstra estar do lado do presidente, que demonstra votar a favor. que inclusive a única esperança que temos é dele pedir vistas ainda e tardar por mais 60 dias, fazer opinião pública ganhar força. Por isso, Bolsonaro precisa da sua ajuda. Me ajude de fato no compartilhamento desse vídeo, para que todos saibam, cara, que o Bolsonaro não pode divulgar sequer a defesa dele. nós não sabemos quais são os argumentos da defesa do Bolsonaro, pois está em segredo de justiça. Nós precisamos saber. Consegue compreender o nível que estamos? Onde estamos? Você consegue compreender que parece, aparentemente, aparentemente, para que eu não seja preso aqui, parece que tudo faz parte de um plano. O que você acha? Deixa aqui no comentário. Será que eu estou delirando? Será que isso aqui são coisas da minha cabeça? como eu costumo dizer. Será que é barulho de carroça da minha cabeça? Como eu costumo dizer. Será? Será que eu estou errado? Afinal, Bolsonaro é o único político da direita brasileira que tem capital político que possa tirar da presidência em 2026 Luiz Inácio Lula da Silva. Estou mentindo? Caso você não assistiu esse meu último vídeo, assista. É de extrema importância sobre os acontecimentos da CPMI. Beleza? É o último vídeo do canal e, de fato, me ajude, de fato, no compartilhamento. Jair Messias Bolsonaro nunca precisou tanto do seu apoio. Não se esqueça de me seguir no meu Instagram, pois todas as informações, as primeiras informações eu posto primeiramente lá, tá bom? Vá também no meu Twitter, conheça também o meu Twitter, porque lá é sem massagem, é daquele jeitão que você já sabe, né? E apenas reforçando aqui, para que não haja dúvidas, começa hoje, às 9 horas da manhã, depois teremos outra no dia 27, o julgamento, e a última será no dia 29. Gostaria muito de estar errado, mas eu acredito que Jair Messias Bolsonaro ficará inelegível, não porque ele mereça, e sim porque ele é o único que realmente tem capital político para tirar da próxima eleição da cadeira presidencial Luiz Inácio Lula da Silva. tudo faz parte de um plano, na minha humilde opinião. Eu vou ficando por aqui, o meu nome é Renato Tarouco, e confira de fato a sua inscrição no nosso canal do YouTube, porque qualquer outra novidade, vou fazer outro vídeo e postar aqui para vocês. Tamo junto, fique com Deus.